Pode me chamar de ex Dai Olha essa velocidade Eu tô tudo ninja aqui com a metade Mano eu sou o K Eu que mando na cidade Deus invejoso só passa a vontade Olha esse símbolo nas minhas costas Yeah, yeah Dama milhão e a coxina gosta Yeah, yeah Me teleporto pra onde eu quero Se você correr é pior eu te pego Vai levar rodenga pra ficar esperto Eu te mostro a roupa porque eles me chamam de relógio amarelo Yeah, teleportando por com nós Vimos cor, 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 sou de dois pontos Eu da minha frente eu tô reino demais Ei Naruto me respeita porque eu sou seu pai Mas não se sinta sozinho Fio, fizemos um sacrifício Mesmo que eu e sua mãe tenhamos morrido No seu coração nós vamos ter sempre com ti